Botei, eu sou imortal, eles querem minha vida, eles querem meu som Eles querem minha mina, eles querem meu flow Eles querem meu clipe, eu minha produção Muito foda esse beat, tá fraco o refrão Eu sou assim, tá sempre com medo Essa porra vai da merda Vai da merda, 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 vai da merda Nossa, parece o campeonato brasileiro, já tô sentindo o cheirinho E aí, param aí pra quem começa Alves começa, Johnny continua e vocês querem o quê? Só o quê? B.J. Só Valeu família, satisfação Rio de Janeiro Ó prazer com o lá Canta assim comigo, ó Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie Se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura Gritem hippie Brasília xingou o time que se vá Eu concordo, não precisava xingar Só que eu não xinguei, então agora eu vou explicar Eu prefiro rima muito e vim tomar o seu lugar Aê, meus manos, sou MC Johnny Sabe o que é que você falou pra deixar tudo no seu nome? Só que você tá fugindo, deixaria tudo no seu nome Se você não batesse em frente comigo Cê não fala no museu e olha só o que aconteceu Pra mim cê é o Johnny, não você é o pig meu Só que o Norte foi embora, então agora se perdeu Aê, meu irmão, tá mandando o seu Johnny MC Do core no museu, mas você colocou aqui Porque se liga, deixa eu te falar Eu vou comprar minha passagem, te mato aqui, depois eu te mato lá Isso aí que não cala É o tipo de MC que só fala Sabe por quê? Ele só manda caô E o Johnny como MC é um ótimo sequestrador É um tipo ótimo sequestrador Ainda sequestrei a mina do seu estado Tava no meu mano Tava no meu mano Tava no seu fuma de maconha E você tem que passar vergonha A mina do meu estado Esse é o momento E pelo jeito dela sequestrou teus argumentos Isso aqui é fácil no detalhe Mas de quem sequestrou o meu cinto O Javi já falou que vinha sanduíce de presunto Sequestrou o meu freestyle e o seu talhão do junto Aê, chama a tua família Faz a ligação e volta O talento ficou em Brasília Olha só Olha só Eu falei que é da merda Primeiro round vocês decidem Barulho quem gostou da gima do Johnny Barulho pra quem gostou da gima do MC Alves Levanta a mão Só levanta a mão Quem curtiu a gima do Johnny Peraí, peraí, peraí Eu vou contar A Barça aí Levanta a mão Só quem gostou da gima do Alves Johnny 1 a 0 Rapaziada Sei que tá geral A portada então vem geral Ae meu mano Na moral sou Johnny MC Sabe que agora você vai cair perante a mim Porque se liga é essa antiga tropa do Leléu Vou te dar a conta pra poder representar o Fael Representa o Fael E na batida mal agora eu sou cruel Eu represento, represento até o Coel O nosso se sentava no poste vai sentar na torre em céu Você falou pra mim que representa o Coel Sabe que na moral o Johnny é tropa do Leléu Você deve ir pra São Paulo na nacionalidade Porque não representa ninguém da sua cidade A minha cidade geral viu É a literatura invadindo o fuzil É o Rap Gono, um céu, um anil Não represento minha cidade Eu represento é o Brasil Você não representou é nada Eu sou o MC Jolens e gosta da Improvisada É a literatura invadindo o fuzil É o Johnny MC sumando pra puta que pariu É lá que ele vai Cê tá vendo que o nível do cara cai Afinal eu faço com o Samurai Cê quer ser o meu sensei Eu que sou o seu dedalho É meu mano saber que você decepcionou Eu não prestaria saber que você não aguentou Namorão, a boca tu perdeu Eu desci o meu livro de baixo Pra poder comparar com o seu Como comparar com o meu? Se eu sou o guerreiro forte que apareceu Não é por nada não Você não é criterioso Se bem que era verdade Você é um cara em vez de um cara Na moral eu sou o meu jogador Começou o caminho Tá ligado mano que tu vai sair agora aqui de cantinho Porque se liga você tá ferrado Vem pra igreja eu sou treco Tu tá mais do que ferrado Você só fala chacota Olha só como uma rima é poligota Desculpa Maru que eu tomo RJ Ele é só um caminho O caminho do idiota É vocês que dizem Barulho quem gostou da rima do Johnny Barulho quem gostou da rima do Alves Pra precisar de estar Dancing around Damned Onde vem Onde vem Osi diye Não entendi, não tem paraíba, mas aqui fica sem norte Ainda bem, porque eu não conto com a sorte Essa é a parada, mesmo sem paraíba Essa é uma pedra que ninguém hoje garimpa A sorte pra você, Deus te acuda Porque você não está daqui hoje, porque Deus não te ajuda Aí, só pra você saber, você torceu pro Jesus Já saiu dela e ela vai atrás no seu cuscuz Mas minha rima é demais Você sabe que eu pego, não speak de racionais A rima verdadeira, ele chega e não faz Jesus me deu a flor e eu sou pra expulsar satanás Pra expulsar satanás, meu irmão Você falou de racionais, eu vou seguir improvisando É racionais, olho do chão e cai da cama MC Johnny é a essência de nego-drama Ele só grita, deu pra escutar Sinceramente, esse mano não sabe mais rimar A diferença é o que posso comparar É que a qualidade é diferente desse lado para cá É desse lado para cá Vou dar salse pra você, porque você já vai ralar Eu vou ralar essa rima, deu pra entender Vou ralar teu corpo inteiro numa faca e dá pro cachorro comer É isso Porque você não escorralha, te colacho na batida e você já joga essa toalha Eu não vou pro cachorro comer Não pensarem que eu não tô com preso Eu não sei o que pode ser pro cachorro comer O cachorro merece essa merda dessa É lá, não, não é sagacidade Até eu ouro os cachorros aqui da minha cidade Rapaziada, não tem quarto round Onde vocês decidem Escolha a melhor rima O melhor MC O que mandou com o melhor conteúdo Barulho para quem gostou do Johnny MC Barulho para quem gostou do Alves MC Johnny Alves Alves Agora vocês estão entendendo quando eu falo Que as duas maiores batalhas de freestyle do Brasil estão aqui hoje Somente a verdade e a ideia Tudo certo dessa vida errada Continência aos que vencem na marra Condolência aos que morrem na estrada E aí E aí E aí E aí Obrigado.